E sorteio, tem aqui informações. Sorteio não pode sorteio. Informação de sorteios. A Fúria já topou, vai rolar uma camiseta da Fúria. Vai rolar a camiseta da Fúria? Vai rolar a camiseta da Fúria. Eu tô vendo com a Corsair, vai rolar coisas. Você besta, Marcão. Eu só tô organizando, vai ter. Vai ter sorteio pros apoiadores. Quanto mais você apoiar, mais ficha você vai ter. Na verdade, cara. Quanto mais você apoiar, mais ficha você vai ter pro sorteio. Mas não vai fazer sorteio. Vai fazer doação aleatória. Doação aleatória. Exato. Ah, eu não sei. Mas não é sorteio, hein? Não, que sorteio. Não é sorteio. Doação aleatória, sortuda, totalmente randômica. Exatamente. É isso o nome. Mano, se alguém doar mais de mil reais no após, ele pode concorrer a uma rifa de um bug. Tô brincando. Ele vai com o Balero. Não, o Balero, ele assiste o Balero sendo gravado ali no sofazinho. Se você doar um milhão... Você compra o Balelo. Tem, vou ter. Aí o Balelo é seu, você pode fazer o que você quiser com ele. Se você doar um milhão, tem uma recompensa secreta. Aí a gente revela depois. Abandonar o projeto. Aí a gente pega o dinheiro e casca fora. Valeu.